Abra sua Bíblia, quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Hoje eu quero ir embora pra casa mais cedo. Tô pensando em levar minha esposa pra jantar hoje. Aleluia! Aí, se você é esposa, fala assim, marido, segue o teu pastor, segue. Aproveita, irmã, aproveita, aproveita. Vai na onda do teu pastor, marido, fala com ele aí. Vai na onda do teu pastor. Então. Então. Abra tua Bíblia em 1ª Reis, capítulo 11. Tô revendo algumas palavras. Nós, às vezes, estamos gravando DVD. E a gente distribui DVD pra muitos lugares, muitos lugares. São centenas, milhares de CDs que a gente pega e vai distribuindo. Pra os rincões mais distantes do Brasil. Lugares onde a palavra dificilmente chegaria, se não fosse pela tecnologia. E a gente tá revendo algumas palavras. Eu queria rever essa com os irmãos. 1ª Reis, capítulo 11. Versículo 4. Versículo 4. Todos nós conhecemos a história de Salomão. Sabemos daquele gurizinho. A quem Deus resolveu abençoar. Quando Deus resolve abençoar alguém, não tem jeito, irmão. Não há o que se possa fazer. Não há quem possa retirar a benção dele. Não há quem possa desconstruir o que Deus fez. Deus resolveu abençoar, acabou. O único que pode estragar o que Deus faz na vida de um ser humano é o próprio ser humano. Foi o que aconteceu, por acaso, com Salomão. Deus resolveu abençoar você. Irmão, pode-se levantar a família, trabalho, patrão, empregado, circunstâncias. Acabar dinheiro, levantar-se pai, mãe, papa. Deus resolveu te abençoar? Acabou. Ninguém mais pode contra você. Eu posso ouvir a glória a Deus? Ninguém. Ninguém mais pode contigo. Só você para interromper o que Deus faz no teu caminho. Deus aparece a Salomão na masteridade, nove anos de idade, pergunta. Moleque, gostei de você. Pede o que você quiser e eu te dou. O que Salomão pediu? Sabedoria. Como você já me ouviu falar aqui em outras ocasiões. O moleque que, diante da proposta de Deus. Não é a proposta do Neil. Não é a proposta do Eike Batista. Que nem já está com essa bola toda mais. Não é a proposta de um milionário. Não, é a proposta de Deus. Pede o que você quiser. Pensa, guri. O que você quiser, pensa. O que você quiser é teu. O moleque não pensou duas vezes. Ele pede sabedoria. Bom, moleque com nove anos. Que, diante da proposta daquele que tem todo o poder na mão. No céu, na terra, debaixo da terra. Que ele é dono de todas as coisas. E pede sabedoria. Já revela porque que Deus o escolheu. Porque ele já era sábio. Se Deus aparece, por exemplo, pra você hoje. Fala assim, menina, menino. Meu filho, minha filha. Pede o que você quiser. O que você pediria pra ele? 99% de nós pediria alguma coisa. Casa própria. Não, não é uma casa, senhor. Ali, aqui do lado, em Copacabana. Se for possível. Um carro novo. Saúde. Queria emagrecer 10 quilos. O senhor consegue? Consigo. Poucos de nós pediria algo abstrato. Como eu costumo chamar de não mensurável. Todos nós pediríamos alguma coisa que o dinheiro compra. Que o dinheiro paga. Salomão, não. O Salomão não pensa na casa. Ele não pensa num brinquedo. Ele não pensa. Não, ele pensa, senhor, eu quero sabedoria. Deus o deu. E aí a palavra diz que até hoje nunca houve um homem tão sábio na terra como Salomão. Escreveu milhares de provérbios. Um homem que teve de todas as riquezas a maior que o homem podia ter. Um homem que foi honrado na terra. Um homem que teve tudo. Um homem filho de Davi. A quem Deus deu a graça de construir o templo. Que ficou conhecido como o templo de Salomão. Que não tem nada a ver com o de Macedo. Um homem que estendeu as terras de Israel como nenhum rei na história. Um homem a quem Deus usou. A quem Deus abençoou desde a mais tenra idade. Um homem a quem Deus escolheu amar. Um homem a quem Deus escolheu abençoar. Um homem a quem Deus mirou e acertou em cheio. Com a sua graça, bondade e misericórdia. E toda a sua vida foi marcada pela bênção de Deus. Reis de toda a terra atravessavam a terra para se assentar aos pés de Salomão por algumas horas. Para aprender um pouco da sua sabedoria. Atravessavam com caravanas. Jumentos e bois carregados de ouro e prata. Para jogar aos seus pés honrando diante da sua grande sabedoria. Salomão teve o poder de unir a terra. Mas também teve o poder de dividi-la. Mas há um versículo nesse capítulo 11 de Salomão. Que fala da morte dele. Que desconstrói tudo o que ele fez em vida. A vida inteira dele. Desde menino, adolescente, jovem, maduro. Na meia idade ele foi marcado pela bênção do Senhor. Mas olha esse versículo 4 do capítulo 11. Pois sucedeu o que? 1 Reis 11, 4. Pois sucedeu o que? No tempo da velhice de Salomão. Repita para mim. No tempo da velhice de Salomão. Vamos. No tempo da velhice de Salomão. Sucedeu o que? No tempo da velhice de Salomão. Olha lá. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era perfeito para com o Senhor, seu Deus. Como fora o de Davi, seu pai. Olha o que Salomão fez depois que o coração foi pervertido. Olha o versículo seguinte. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios. A Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão que era mal aos olhos do Senhor. Não perseverou em seguir como fizera Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um alto, a queimós. Abominação dos Moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém. E a Moloque, abominação dos Amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras. As quais queimavam o incenso e ofereceram sacrifício a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Porquanto o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel. O qual duas vezes lhe aparecera. 11, disse, pois, o Senhor a Salomão. Porquanto houve isto em ti, que não guardaste o meu pacto, meus estatutos que te ordenei. Certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. O mesmo Deus que o chamou na mais eternidade e disse. Pede o que você quiser, eu te dou. É o mesmo Deus que no tempo da velhice disse assim. Rasgarei o teu reino e darei os teus servos. Porque veio a vida inteirinha servindo ao Senhor. No tempo da velhice, ele se corrompe. Se deforma todo, se desconstrói. Vira um monstro, espiritualmente falando. Um ser que Deus não conhece. E o Senhor diz, da mesma forma como eu comecei em ti, eu me retiro de ti no final. Salomão morreu assim, longe do Senhor. Servindo a Estarote, servindo a Moloque, servindo a Milcom. Longe do Deus do seu pai, Davi. E qualquer evangélico diria, Salomão perdeu a salvação. Aí, eu me lembro do que Boff fala sobre a definição de homem sábio, né? A sabedoria de um homem não é medida pela quantidade de informação que recebe, mas pelo uso que faz dela. Não diga que um homem é sábio em função da muita informação que tem. Diga ao sábio em função do uso que ele faz dessa informação. Então, o sábio não é quem tem informação, é sabedoria. Sábio é quem faz o bom uso dessa sabedoria. Não foi o caso de Salomão. Tanta informação e dada por Deus. Mas qual foi o uso que Salomão fez dela? Não fez bom uso. E permitiu que no finalzinho, nos 47 do segundo tempo, ele se corrompesse. Aí, eu queria, tirando dessa experiência de Salomão, compartilhar alguns saberes para o nosso cotidiano, para a gente ficar ligado. Porque ninguém está livre de um fim trágico. Ainda que esse alguém seja servo de um Deus como o nosso. Ainda que esse alguém seja servo de um Deus como o nosso. E tenha sido em vida tão abençoado como fora Salomão. Ninguém está livre de um fim trágico. Salomão não se livrou desse fim trágico. Então, três considerações sobre esse versículo 4. Primeiro, as muitas informações não são capazes em si mesmas de nos livrar da queda. Repitam após mim. As muitas informações não são capazes em si mesmas de nos livrar da queda. Foi o caso de Salomão. Nós sabemos que o texto diz que Salomão teve o seu coração pervertido. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres perverteram o coração de Salomão. O coração foi deformado, desconstruído. O coração de Salomão procrastinou-se. O coração de Salomão coisificou-se, monstrificou-se. O coração de Salomão deixou de ser coração para Deus. Embora tenha sido para Deus o coração a vida inteira. No final da vida, diz que as mulheres perverteram o coração de Salomão. E nós todos sabemos que sobre Salomão, como já falei, recai o espectro de homem mais sábio de toda a terra. Está lá em 1ª reis, capítulo 4, 29 em diante. Sabedoria de Salomão. O problema é que, por causa da sabedoria de Salomão, a sabedoria que encheu a sua cabeça, ele descuidou do coração. Por causa da razão, ele descuidou da fonte das emoções. Ele esqueceu de cuidar do seu espírito. Parece que a sabedoria que encheu a sua cabeça, convenceu Salomão que é possível intelectualmente protegermos-nos de todas as ciladas que a vida proporciona a qualquer ser vivo que caminha e vagueia pela terra. Salomão imaginava que, diante do que Deus já o havia dado, ele estava blindado sobre qualquer... de qualquer derrota, de qualquer fracasso, de qualquer infortúnio. Salomão se enganou totalmente. As muitas informações, a sabedoria de Salomão, não foram capazes de livrá-lo da queda. Isto quer dizer que nem tudo, aliás, eu diria, quase nada do que enche a minha cabeça enche também o meu coração. Eu posso ter minha cabeça completamente cheia de conhecimento e, ainda assim, ter o coração mais oco que um homem pode ter. Essa é uma palavra para, por exemplo, os estudantes da Bíblia Sagrada, os teólogos, os filósofos, os que somos dados à leitura, ao conhecimento. Muitas vezes, você já me viu pregar aqui, que o fato de eu saber tudo sobre uma coisa, sobre uma pessoa, não implica dizer que eu o conheça. Eu posso saber tudo, por exemplo, sobre Deus e sem ter o menor conhecimento dele. Eu posso ser um teólogo premiado. Eu posso ser um teólogo que discorra sobre as Sagradas Escrituras, sobre a história de Israel, sobre a história da igreja. Posso ser um camarada que conheça a doutrina do Espírito Santo como ninguém nesse planeta. Posso saber tudo, destrinchando todo o saber teológico sobre o Espírito Santo de Deus, sem, em momento algum, ter sido habitado por ele. Em momento algum. E o perigo é imaginar porque eu conheço, ou melhor, tenho informação sobre. Eu posso ser enganado imaginando o que eu conheço. Você se lembra disso muito claramente quando eu exemplifiquei sobre sabedoria e conhecimento. Você se lembra que eu andei aqui nesse púlpito e procurei na parede dois buraquinhos. Você se lembra disso? Uma tomada. Uma tomada. Aqui tem um monte delas. Vou dar um exemplo prático. Não é? Aqui. Vem cá, bronço. Tem um arame aqui? Tira o sapato, por favor. Pisa aqui em cima desse... Desse... Como é o nome disso aqui? Desse granito. Marmure. Não dá informação errada não, irmão. Você vai pisar sobre o granito, vai pegar aqui no arame, vai botar dentro desse buraquinho. O que você acha que vai acontecer com ele? Hã? Vai ganhar um choque. Eu não vou fazer isso com o meu sobrinho, né? Lógico que não. Tô brincando, viu, bronço? Obrigado pelo mico que pagou aqui comigo. Depois anuncia o negócio do mover. Aí, a gente dá... Eu tô pregando. Chamei ele aqui na frente. Ele tá aqui. Depois anuncia o negócio do mover, dia 16. Se dá lugar ao inimigo, ele usa mesmo. Na tomadinha que tem na parede, tem dois buraquinhos. Qualquer um de nós sabe que há poder naquele buraquinho. Sabe ou não sabe? Tanto é que eu falei só. Se o cara bota o pé aqui gelado e bota um fiozinho ali dentro, nos dois. Todos vocês disseram, vai ganhar um choque. Vocês têm o conhecimento do poder que há dentro desse buraquinho. É por isso que quando nossos filhos começam a engatinhar e começam a desbravar a casa, eles saem do espaço do berço e vão pro chão e o mundo dele se amplia. Então, ele vai explorar o novo mundo, a sala, o quarto, a cozinha. E ele percebe que no quarto, na altura da vista dele de quatro, de gatinhando, tem dois buraquinhos que ele vê que é do tamanhozinho do dedinho dele. E ele diz, só pode ser pra botar lá. Ele não tem informação, você tem. Quando você o vê com os dois dedinhos botando no buraquinho, você sai igual um maluco de não! O moleque se assusta, meu pai não tá sozinho, não é possível. O que que tá acontecendo com o meu pai? Não bota aí porque faz dodói. Que dodói, como é que dois buraquinhos tão bonitinhos, do tamanho do meu dedinho, pode fazer dodói? É porque você tem a informação. Você sabe o que que tem dentro daquele buraquinho. Ele não. Não adianta você dizer pra ele não botar o dedinho no buraquinho, porque ele vai ficar mais curioso ainda quando você distrair. Vai ele lá e coloca a mão no buraquinho. Quando ele coloca a mão no buraquinho, ganha ele um choque. Pergunta, ele vai botar a mão no buraquinho de novo? Nunca mais. Porque antes ele tinha uma informação, mas ele não tinha experiência, ele não tinha conhecimento. Papai disse, não coloca a mão nesse buraquinho, há poder nesse buraquinho. Mas ele, embora de posse da informação, não tinha experiência, não tinha conhecimento. Ele só buscou e alcançou conhecimento quando tocou no buraquinho. Uma vez que tocou no buraquinho, pode-se tirar a informação do papai, porque ninguém mais precisa informar de novo que há poder naquele buraco, porque ele sentiu, ele ganhou choque. Uma coisa, eu fazer um curso de engenharia eletrônica, elétrica, saber tudo sobre energia elétrica, saber tudo sobre fios, sobre energia, sobre voltagem. A outra coisa, eu ganho um choque na lata. Quando eu faço uma universidade, quando eu faço uma pós-graduação, quando eu faço um mestrado, um doutorado sobre energia elétrica, sem ter ganho choque, quando eu falo da energia para alguém que nunca ganhou choque, eu posso duvidar de todas as informações que você ganhou esses anos todos na faculdade. Mas se eu ganhar um único choque, ninguém tira de mim o sol. Mais. Essa é a diferença entre a sabedoria e o conhecimento. O sábio, ele tem a informação. A informação, ela enche a cabeça, clarifica a beça-vida, traz muitas respostas, mas junto com as muitas respostas, traz também muitas outras perguntas. O sábio nunca terá sossego. Porque quanto mais perguntas, mais respostas ele adquire, mais perguntas ele tem para fazer. E essas perguntas, seguidas de respostas e mais perguntas, nunca trarão equilíbrio ao coração, ao peito, nunca trabalharão subjetividades, é preciso conhecimento. Salomão imaginou que as suas muitas informações eram uma blindagem, era uma blindagem para que ele, então, pudesse estar sossegado, para que ele pudesse ter uma vida equilibrada para o resto da vida, mas, infelizmente, diz o texto, que no tempo da sua velhice, ele estava a um minuto do fim da vida, ele estava de posse da vitória, mas, no finalzinho, ele botou tudo a perder. Tudo. Bom, para hoje, o que eu digo? Eu tenho me impressionado como o mau uso da muita informação tem feito mal a tantos pretensos sábios. Eu fico impressionado como tantos jovens que, debaixo da graça de Deus, conseguiram chegar, por exemplo, à universidade. E, na universidade, as informações que começam a receber começam a desconstruir o homem espiritual que foi gerado dentro dele pela palavra. É impressionante como o ser humano contemporâneo, o pós-moderno, à medida que vai enchendo a cabeça de letras e de informação, vai, a contínuo, esvaziando o coração. É impressionante como parece impossível que um ser sábio, de fato, de verdade, ou seja, tendo acumulado tantas informações, consiga caminhar, não só através do trilho da letra, mas é impressionante como ele vai ato contínuo, ou seja, ao mesmo tempo, perdendo a capacidade de transcendência. Como ele vai sepultando o metafísico nele, o sobrenatural, o transcendental. Parece que o saber e a espiritualidade são coisas antagônicas. Parece que foi para Salomão e não é. Foi Deus quem deu tais informações para ele. Mas, infelizmente, as informações o separaram daquele que é a fonte de todo saber, é a fonte de todo entendimento, é a fonte de toda sabedoria, é a fonte de todo conhecimento. É impressionante como isso acontece hoje o tempo todo, o dia inteiro. Leia uma reportagem alguns anos atrás da Aliança Bíblica Universitária. Se você me perguntar em qual revista, eu não me lembro, eu não anotei, eu não anoto tudo que é pesquisa, mas essa eu não anotei, mas me impressionou tanto, eu já falei aqui, diz que aí no final da, início da década de 2000, 2000 e alguma coisa, portanto, 10 anos atrás, alguma pouco mais, pouco menos, uma pesquisa que dizia que quando o jovem cristão entrava na academia, na universidade, se porventura houvesse apostasia, a apostasia se dava entre o quinto e o sétimo período da universidade. Mas já no início, dos anos 2000, estava dito lá que a apostasia do jovem contemporâneo, em 2000, se dava no segundo, terceiro período. Primeiro ano de faculdade, ele perdia a fé. Primeiro ano de universidade, era desconstruído. No primeiro ano, ele era roubado da sua vertente transcendental, da sua capacidade de ir além do corpo dentro do qual vive, de transcender circunstâncias, de não estar presa nenhuma delas, porque é isso que a fé faz em nós. A fé nos tira do lugar que nos aprisiona momentaneamente. A fé nos tira do lugar que é foco de dor na nossa vida momentaneamente. A fé abre portas onde não há porta. A fé nos leva além. É o que nós acabamos de cantar. novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. Repente, vai acontecer. Da onde que a gente tirou isso? pastor, é câncer, pastor. Não há cura, pastor. Olha o que diz o livro. Olha o que diz a medicina. Olha o que diz os especialistas. Não tem mais jeito, pastor. Volta pra chorar, mas o cara que tem fé faz o quê? A última palavra vem do meu Deus. Aí a gente tem que ouvir notícias como a notícia da Alessandra Tessari Brau, o Possati, acometida por câncer aos 30 anos de idade. Ela escreve pra nós e sexta-feira teve um culto aqui agradecendo porque o médico disse, Alessandra, eu não sei explicar, mas não há mais câncer nenhum aqui nesse lugar. Eu não sei o que aconteceu. A Alessandra está aí hoje? De manhã ela estava. Está aí à noite? Não, não está. De manhã ela veio agradecer chorando. Filhinho pequenininho, lindo, lourinho, olhinho clarinho. Aí quando a pessoa se vê acometida por um câncer diz, meu Deus, será que eu não vou poder criar meu filho? Foi a primeira pergunta que ela fez. Eu não vou poder criar meu filho? Mas quem te falou isso? É câncer. A última palavra vem de quem? Do médico. E ela creu. E essa semana ela ganha o diagnóstico de um câncer nenhum aqui. Agora você imagina um homem sem fé. Um homem preso àquele corpo escravizado pelo câncer. Aquele homem que não consegue ver além. Só consegue ver o tempo do agora, desse dia. Só consegue ver esse momento e o momento de angústia numa letra que conforte. Não há sabedoria que apazigue a alma e o coração. Não há informação no mundo que acalme o sujeito que perdeu um ente querido, que perdeu um filho amado. Sua fé. O homem de letra diz, meu Deus, isso é fuga. Não, não é fuga, não. Isso é a capacidade de ir além do lugar onde se está plantado e aprisionado diante da impossibilidade. Pois é, a letra não faz isso. Salomão imaginou que a letra poderia livrá-lo inclusive da influência das mulheres perversas com as quais se relacionou. Salomão imaginou que estava livre da influência de Astarote, de Milcom, de outros deuses que a Bíblia chama de abominação ao Senhor, livre de Moloque, não. Deuses que nem deuses são, muito menores do que o Deus que o abençoou, conseguiram sequestrá-lo das mãos de Deus. O seu saber não foi bem utilizado. Então, ele foi um ignorante muito bem informado. um ser muito bem formado mas marcado pela ignorância. Não soube valorizar as outras vertentes e instâncias da sua vida porque nós não somos só cérebro, nós não somos só razão. Me lembro de Carl Krauss. Krauss, conhecido como Karka, ele disse refreie as tuas paixões, mas toma cuidado para não dar rédeas soltas à tua razão. refreie as tuas paixões. Suas paixões irracionais podem te levar para buracos dos quais você talvez nunca consiga sair. E a gente sabe como apaixonados nós somos capazes de fazer loucuras, muitas vezes irreparáveis. Então, Krauss tem razão, todo mundo sabe disso, cuidado com as tuas paixões, mas também ele diz, mas não derrede as curtas ou livres à tua razão, porque a razão mata a emoção, a razão rouba a transcendência, a razão limita o homem ao pedaço de corpo e carne que ele é, a razão o torna frio. Salomão imaginou que as muitas informações seriam capazes em si mesma de livrá-lo da queda. Me lembro também de Blaise Pascal, olha o que Pascal disse, a razão por mais que grite não pode negar que a imaginação estabeleceu no homem uma segunda natureza. Eu gosto dessa palavra. A razão por mais que grite não existe transcendência, não existe uma outra natureza espiritual, não existe nada além dessa carne, além desse mundo que nós vivemos, não há como provar isso, não há como autentificar isso, autentificar isso. Mas aí vem Pascal e diz assim, a minha imaginação diz o contrário. Vou chamar a imaginação de fé. Você está aqui, novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer. E a gente canta essa música, a gente vê tanta gente chorando, porque a gente está falando de novo dia. E aí ele canta chorando, pensando no novo dia, talvez esse dia não esteja sendo bom, talvez esse dia esteja sendo um dia de choro, de angústia, de adversidade, um dia não sonhado. Talvez você esteja vivendo um momento histórico indesejado, quem sabe você foi humilhado, injustiçado, você está colhendo hoje o que não plantou e você não está entendendo o que está rolando, o que está acontecendo. Mas aí a fé produz o que Pascal chama de imaginação e você está aqui nesse dia de humilhação, de posse da promessa que diz, olha, no lugar da tua vergonha, eu vou te dar dupla honra. E você está aqui nesse dia humilhado, mas a tua imaginação, fé, te leva lá no dia da dupla honra e por causa do dia que não existe senão pela fé na tua imaginação, você suporta esse dia em vitória. Os teus inimigos ficam, meu Deus, como pode suportar um negócio desse? Então me ajuda, catuca esse irmão que está do céu e diz assim, Deus tem algo bom para você, não desista por causa do dia mau de hoje. Está ruim hoje, irmão? Usa a tua fé, usa a tua imaginação, vai lá para aquele dia, o dia da tua vitória. Eu recebi aqui alguns pedidos de oração, está aqui uma delas é a tia Siné dizendo assim, André, pede oração pelo filho do Nísio, filho do marido dela. Ele está com câncer no pulmão e está com pneumonia na parte do pulmão que não foi tirado. O pulmão canceroso foi tirado, ficou o outro e esse outro está com pneumonia, pneumonia grave. Quando a irmã Siné pede oração pelo afilhado, o que ela está dizendo? Bom, a medicina está dizendo, olha, o estado dele é muito grave. Mas por que a gente pede oração? Porque a gente sabe que o que é grave é impossível para a medicina, a fé pode reverter. E ela já pede oração porque ela crê. Porque já vê o afilhado lá na frente curadinho dando glória ao Senhor no nome de Jesus. É isso que a ciência não pode entender. Salomão descuidou dessa vertente da sua vida, da transcendental, da espiritual. Ele se prendeu à carne e aquilo que enchia o cérebro, mas que não podia descer ao seu coração. Por isso ele fracassou. Irmão, escuta o que o teu velho pastor diz. Estude. Mas estude tudo o que você puder. Hoje de manhã eu atendi alguém que me pediu ajuda, conselho, horário, porque ele é de um outro segmento da igreja evangélica e passou a me ouvir e ouviu o pessoal da missão na íntegra e a mente dele expandiu. Então, como diz Einstein, depois que a mente expande, ela nunca mais volta ao estágio original. a mente expandiu, ele ouviu uma nova vertente, versão do evangelho, se identificou com ela. E ele que não estudou a infância inteira, porque ensinaram a ele que a letra mata, disseram que a letra que matava era da Estácio de Sá. A letra que matava era da sei lá, da Simonsen, da Castelo Branco, da Escola de Missão Integral da nossa igreja. A letra que mata é essa letra do professor da faculdade. E ele, o que ele fez? Ele não estudou. Ele começou a ouvir Missão na Íntegra e aí a mente dele começou a abrir. Ele começou a ouvir há seis anos atrás. Há seis anos atrás, ele entrou na faculdade e terminou a faculdade. Começou a pós-graduação, acabou a pós-graduação ano passado. Aí agora, ele quer fazer um doutorado. Ele começou o mestrado e está terminando o mestrado. E está se inscrevendo para um doutorado. O pastor dele chamou ele no canto e falou assim, você não vai fazer doutorado. Porque eu não conheço um doutor que continuou espiritual. Todo doutor é carnal. Eu falei, meu Deus, de onde ele tirou esse saber? De onde saiu essa informação? E o menino disse, mas pastor, eu posso ser o primeiro doutor santo para glorificar o nome do Senhor. não, você não vai fazer, você vai perder a fé. E ele para obedecer o pastor, não foi. Mas ele continuou ouvindo a gente. Ele ouviu um sermão meu que eu dizia que Deus não tem compromisso com vagabundo. você que vive enfiado na igreja dizendo que está servindo ao Senhor, está fugindo com medo de estudar, de fazer pré-vestibular, de fazer concurso, vagabundo. Você quer prosperidade, quer enriquecer, acorda mais cedo, dorme mais tarde, beija menos na boca, vai trabalhar, vai estudar. Ele ouviu aquele sermão assim, estupefato. Mas isso é evangélico? Eu falei, é? Ele falou, vou fazer doutorado. Aí o pastor disse, você não vai. Aí ele veio aqui hoje me perguntar, pastor, você acha que é pecado fazer doutorado? Eu falei, pô, irmão. E agora, o que você fala? Obedece o pastor dele ou desobedece o pastor dele? Eu falei, ó, irmão, aqui na igreja tem um monte de pecador. E se uma ovelha minha fala assim, pastor, eu vou fazer doutorado, eu dou toda a força do mundo. Eu já fui aqui em defesa de tese de umas dez pessoas que fizeram mestrado, doutorado, me convidaram, minha agência estava ali, minha agenda, eu fui lá, dei maior apoio, sento lá no meio e fico assim, o Senhor é contigo, Deus te abençoe. Tá neles aí, em nome de Jesus. E tal, é mesmo, pastor? Pô, então vou fazer doutorado. Eu falei, o problema é seu. Ele tá animado pra fazer doutorado? Mas o senhor acha que é pecado? Eu falei, ó, eu sou o pastor, pastor de um monte de pecador. Eu não sou doutor, mas tem um monte de pecador na minha igreja. Entenda como você quiser, meu filho, entende, meu filho, o que eu tô te falando. Aí ele falou, já entendi. Aí ele desceu. Depois que ele desceu, eu falei, eu falei, irmão, faz o teu doutorado. Faça e se arrependa. Você joga o doutorado fora. Mas se você não fizer e se arrepender, não há mais jeito. Entendi, pastor. O pastor dele vai orar pra eu morrer. Provavelmente. Pecado, irmão, acredito que eu vou lhe falar, é viver aquém da sua possibilidade. Como eu preguei no encontro sobre deficientes lá no, como é o nome do evento, Aline, conscientiza 2014, eu falei lá, a pior deficiência é não se aproveitar as eficiências que se tem. quem é o pior deficiente é o que tem eficiência e não aproveita. Independente da razão. Salomão desenvolveu a eficiência intelectiva, mas não desenvolveu a espiritual. Foi um homem pela metade, terminou mal. Então a palavra de Deus pro teu coração nessa noite, estuda, cresça, desenvolva eficiências, mas não descuide da tua perspectiva espiritual. porque importa salvar a alma primeiro do que ganhar o mundo inteiro. Que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não descuida do cuidado da sua alma. As informações não são capazes em si mesmas de nos livrar da queda. A segunda lição que a gente tira da desgraça de Salomão. Idade nem sempre é sinônimo de maturidade. Repita após mim. Idade nem sempre é sinônimo de maturidade. Então, idade e maturidade não são a mesma coisa. Então, o texto revela no tempo da velhice de Salomão. Quando é que ele fez a besteira? No tempo da velhice. Está do lado de um velho? Fala assim, velhice não tem nada a ver com maturidade. Pode falar para ele aí. Quem é velho? Qual a idade do velho? Tem um pastor amigo nosso que vem aqui constantemente falando velho e avó do capeta. Eu não. idade nem sempre é sinônimo de maturidade. O texto diz que Salomão se perdeu na velhice. Velhos também erram. Erro não é uma característica apenas infantil, juvenil. Velhos também erram. Quando eu construí essa palavra, eu pensei, quantas vezes nós pais julgamos que os nossos filhos estão sempre errados? Sempre eles que estão errados. O texto está dizendo que eu sou mais velho que ele, mas eu posso estar errado. quantas vezes nós adultos achamos que é sempre ou são sempre os adolescentes que estão errados? Pode ser que não sejam eles. Quantas vezes nós não temos argumento com os mais novos e dizemos eu sou mais velho que você? Você pode estar dizendo eu sou mais burro que você há mais tempo. É como eu vinha conversando no carro de Brasília o cara que me levei no aeroporto falei com ele o que falei pra você pastor, que conselho o senhor daria a um jovem como eu que estou começando o ministério agora? Pô, ele me pegou assim de surpresa. Que conselho eu dou pra um jovem que está começando agora eu falei assim lute pra que você seja você até o fim da sua vida. lutar pra que eu seja eu é porque no caminho nós nos relacionamos tanto nós somos o resultado dos nossos encontros e nós carregamos pedaço de tanta gente tanta gente leva pedaço nosso que chega um tempo na vida se a gente descuida a gente nem sabe mais quem é. Aí não sabe mais a missão a vocação como eu preguei de manhã. Estamos perdidos no espaço tempo geográfico. não sabemos o que fazer pra onde ir como recomeçar se volta se vai com quem vai se vai e vai fazendo o que pessoas completamente perdidas pessoas que por exemplo firmaram-se numa relação que virou a razão da vida dela a relação acabou pronto a pessoa não sobra mais nada o trabalho que tem não significa mais nada pai e mãe não significa mais nada Deus não significa mais nada amigos tudo perde sentido porque ela como um deficiente é porque a perna esquerda não funciona a direita fica super atribulada então essa perna leva todo o peso ele perdeu essa perna aí ele já não sabe usar mais a de cá nós somos assim nós vamos passando pelas três relacionamentos vamos sendo desconstruídos então eu diria pra ele Rodrigo nunca se esqueça de quem você é se você precisa de um saber o primeiro é saber quem você é aí nós vamos conversando como é que o senhor fez isso pastor na sua vida sempre admitindo que eu precisava aprender um pouco mais sempre admitindo que eu não sabia tudo e só quem sabe que não sabe não abre mão de mestres só quem sabe que não sabe é capaz de não desperdiçar gente preciosa só quem sabe que não sabe sabe que pode perder tudo menos alguém que pode enriquecê-lo só quem sabe que não sabe em hipótese alguma abre mão de pessoas fontes porque sabendo que não sabe sabe que como todo mundo e qualquer um vai passar por desertos e se eu abro mão de fontes pode ser que no deserto eu sucumba então nunca abre mão abre a mão de pessoas fontes de gente que contribua pra tua existência pra tua evolução não se afaste de lugares fontes porque eles são cada vez mais raros nunca tiga que saiba tudo aí eu brinquei falei pra ele assim nunca se esqueça que você é um idiota e que é isso pastor ó se ofendeu ele não entendeu o que eu quis dizer e você se lembra do que eu já falei aqui eu antigamente achava que sabia muito eu era idiota porque eu não sabia que sabia muito pouco em função da demanda que eu não conhecia a história não conhecia pessoas não conhecia a dimensão do ministério saí do seminário achando né saí da teologia fui pra filosofia aí fiz um monte de pós-graduações e agora eu sei tudo cheio de letra na cabeça quando começam as atividades o dia a dia as demandas do coração da alma do mundo interior de cada ser humano a gente descobre que as letras não servem pra absolutamente nada as vezes a gente só precisa ouvir não precisa dizer uma palavra mas aquele conhecimento todo joga tudo no fora ouve só com misericórdia só isso há um momento você só precisa dar um abraço mas as informações todas da faculdade joga tudo no lixo dê só um abraço há um momento você só precisa pegar na mão e levar até ali não, mas e as técnicas joga tudo no lixo só leva até ali segurando na mão há um momento você só precisa dizer eu estou orando por você há um momento você não precisa dizer nada é só sentar e chorar essa é a maioria das vezes só chora não precisa saber nada são as lágrimas que regam o solo de onde frutos não mais emanam tuas lágrimas a lágrima da solidariedade vai regar o solo do sujeito que está cego e os frutos vão brotar de novo pra glória de Deus Pai na simplicidade aí eu falei nunca se esqueça que você é ignorante em alguma área da nossa vida nós somos ignorantes nós não conhecemos tudo e hoje o pastor depois de 25 anos de parte do ministério eu continuo ignorante qual a diferença do senhor pra ontem ontem eu era ignorante e não sabia e hoje sou ignorante e sei sou ignorante que evolui mas continuo ignorando muitas coisas e só quem ignora pode conhecer o que acontece conosco os velhos convertidos nós achamos que sabemos tudo e vamos cometendo erros como o de Salomão eu posso envelhecer sem amadurecer agora pensa e veja se não é verdade que eu vou lhe dizer não é triste você vê um homem uma mulher envelhecendo mas a despeito do seu envelhecimento ele carrega um adolescente dentro dele ainda você conhece a pessoa desde garoto quando ele tinha 15 anos ele tinha mentalidade de 15 agora ele tem 30 e a mentalidade de 15 já casou descajou sentiu dor agora está com 33 e a mentalidade de 15 exibicionismo ostentação quer ser desejado quer ser desejado babado provocar inveja ciúme as mesmas e é muito triste ver um adolescente ou um velho carregando um adolescente dentro que não cresce nunca é muito frustrante para quem chega perto às vezes você vê está aqui namorado por alguém você senta aqui na frente está namorado por uma menina lá da frente ou uma menina lá da frente é namorado por um menino daqui ou vice-versa e você vai se aproximando você está aqui sentado ela está lá atrás aí no outro domingo ela senta mais aqui no meio e você senta nessa fileira de cá aí no outro domingo ela senta mais para cá e tu senta mais para cá aí no quarto domingo vocês estão sentados juntos linda lindo depois cabo oculto sai para comer uma esfirra na cantina ó que beleza aí quando vai comer esfirra na cantina quando um abre a boca para falar aí já revela o que habita o ser aí você fala assim meu Deus o pastor Romário tem razão você calado é um poeta estava tudo bem até abrir a bendita da boca aí tu vê que não tem nada não sai nada dali não 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 contribui não enriquece é uma frustração achar numa velha uma uma bebê num homem um moleque foi o caso de Salomão um homem idoso com mil mulheres queria provar o que pra quem teve o seu coração pervertido teve o seu coração acabado aí aqui três conselhos pra nós que somos velhos mesmo que não admitamos primeiro a necessidade de que a nossa vigilância deve ser perene não relaxa não pensa que você está pronto não quem imagina estar pronto só estar pronto pra cair como Pedro Pedro Satanás pediu pra te cirandar Senhor eu estou pronto a intercutir tanto na prisão como estou pronto a morrer por ti eu estou pronto Jesus fala assim ah Pedro se tu soubesse você não está nem convertido ainda Pedro você está dizendo que está disposto a ser preso comigo a morrer por mim eu te digo antes de amanhecer antes do galo cantar você já vai me ter negado nem uma só ver não você vai me negar três vezes nunca jamais o galo cantou ele tinha negado três vezes resultado do homem que não se enxerga que acha que está pronto diz lá o versículo choro amargo frustração Pedro trai o Senhor de forma grande a culpa o carcome e a sorte foi que na relação que ele tinha com Deus algo nele foi estabelecido que fez com que ele lidasse com a dor e com a frustração diferente de Judas Judas poderia ter se arrependido e voltado ele foi carcomido pelo remorso e se matou Pedro foi carcomido pela culpa mas não pelo remorso ele de fato se arrependeu não foi remorso foi arrependimento o Senhor quando ressurge manda que as mulheres reúnam os discípulos e diz traz também a Pedro porque Jesus sabia que era possível que Pedro tomado pela vergonha não estivesse entre os discípulos que ele reunir após a sua ressurreição quando um ser humano diz eu estou pronto saiba você só está pronto para cair ninguém sabe tudo não despreze as coisas simples da vida não despreze os pequeninos da vida não despreze as crianças os adolescentes não despreze é possível que eles nos ensinem e nos ensinem muito Salomão não considerou esse fato segundo nunca imagine se pronto terceiro humildade sempre porque eu posso ver 50 anos de vida jogados no lixo 60 anos de vida jogados no lixo de manhã nós falamos que fizemos batismo lá no presídio da marinha na quinta-feira a pedido do capelão e ele perguntou se nós podíamos receber os presidiários como membros da nossa igreja recebemos hoje fizemos uma festa para eles estão presos e filmamos quantos são favoráveis que a gente receba esses três irmãos falei o nome a igreja aplaudiu celebrou e eu dei boas-vindas olhando para a câmera vou levar essa essa filmagem para eles lá no presídio vocês agora são família betanense a igreja recebe vocês com carinho e quando o senhor mudar a sua sorte vocês vão lá e nós vamos recebê-los não vamos esquecer de vocês estão lá um deles suboficial deve estar com seus 50 anos 48 tem problemas neurológicos deixou de tomar o remédio ele matou a sua esposa a facadas ele arrancou o coração dela pegou o coração na mão e comia virou um monstro quando a família chegou a polícia ele estava sentado no chão banhado em sangue e ele comendo o coração depois da da monstruosidade cometida não mais tem pai não mais tem mãe os filhos não veem família abandonou amigos abandonaram ele não tem ninguém ele não tem visita ele não tem amigos ele não tem nada ele não tem coisa alguma ele não tem absolutamente nada ele é sozinho completamente sozinho na vida não tem mais absolutamente ninguém o que ele tem hoje é uma bíblia que ele ganhou o que ele tem é um bolo de DVDs e CDs do pastor Neil o que ele tem a alegria da visita de alguém de nossa igreja que vai visitar o Flávio e passa um tempo com ele ele batizou-se na quinta-feira na quinta-feira sentado conversado com ele disse pastor quando eu estava do lado de fora eu estava escravizado pela minha doença pela minha limitação eu só fui conhecer liberdade quando eu bati aqui dentro conheci Jesus ele 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 está ali dentro completamente ciente do que fez arrependido ao extremo porque hoje sóbrio e medicado sabedor de que não pode reparar absolutamente nada do que fez razão aos familiares e amigos que o abandonaram lá eles têm razão de me abandonar o que eu vivo hoje é mais do que merecido e eu me contento ele diz eu só peço a Deus que me dê força para suportar isso quantos anos ele fez isso? ele fez isso com mais de 45 anos de idade alguém que lutou contra a sua crise a sua enfermidade a sua dor alguém que que veio resistindo 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 mas como qualquer ser humano tem limite ele também tinha limite e no auge do limite ele comete a sua barbaridade desconfigura a vida todinha então meu irmão não brinca com limites não brinca com essa angústia que está dentro do teu peito há tantos anos não brinca com essa depressãozinha com essa tristezinha que todo mundo diz que é uma bobagezinha mas insiste em ficar aí dizendo daqui não sai daqui ninguém me tira não brinca com esse sentimento de vingança de ódio de mágoa que vai te carcomendo como um câncer por dentro você talvez resista a isso por muito tempo mas é possível que chegue lá na frente você jogue tudo por água abaixo por quê? porque idade não é sinônimo de maturidade os velhos também erram os maduros também erram os que já tem histórico e história também erram Salomão me ensina isso Salomão terminou muito mal por último primeiro as muitas informações não são capazes em si mesmo de nos livrar da queda segundo idade nem sempre é sinônimo de maturidade por último amizades podem exercer maior influência em nós do que a própria família Salomão era filho de quem mesmo? de? Davi Davi era quem mesmo para Deus o homem? Salomão era filho do homem segundo o coração de Deus era filho do homem de onde o Messias se originou Jesus é chamado de filho de Davi olhe as origens de Salomão Keila cantou que nós temos o DNA de campeão Salomão tinha o DNA literalmente de Davi o protótipo de homem que Deus queria ver gerado em mim e você que homem é esse? perfeito não o imperfeito que não se entrega à imperfeição sem luta Davi foi imperfeito mas não sucumbiu diante de nenhum dos seus erros ele superou todos eles o homem segundo o coração de Deus é abençoado como a bênção da superação da perseverança um homem cujas circunstâncias não deformam o novo homem gerado pelo Espírito Davi era esse homem Salomão tinha o DNA de Davi ele vinha de linhagem messiânica rei em Israel de posse da sabedoria do alto mas a despeito dessa herança familiar biológica e espiritual ainda assim a influência das suas mulheres falou mais alto do que a genética espiritual e biológica de seu pai com isso aqui eu quero dizer pra você que foi nascido e criado no evangelho tem aqui quantos como eu nasceram e foram criados no evangelho deixa eu ver minoria levanta mais alto aí deixa eu ver ok ok um terço de quem está aqui ou um pouquinho mais dois quartos ou sei lá alguma coisa parecida com isso é nós evangélicos vivemos jargões e acreditamos em bênçãos e maldição hereditária acreditamos mais em maldição hereditária do que bênção hereditária há os que acreditam que porque meu avô teve ligações lá eu também vou colher aqui há os que acreditam porque meu avô foi abençoado lá essa bênção me alcança como que se isso viesse por DNA e porque eu sou de linhagem divina eu posso descansar porque afinal de contas você diria eu sou calvinista sou eleito então eu estou garantido bom em Salomão a gente aprende diferente a Bíblia diz que Salomão não permaneceu na linhagem de seus pais a Bíblia diz que Salomão não permaneceu íntegro no coração como íntegro era o coração de seu pai e porque você não foi íntegro como seu pai o reino que eu dei a seu pai que você herdou eu tiro da tua mão e dou aos teus servos depois de Salomão veio Roboão e os piores tempos do reinado de Israel e da história de Israel foram construídos depois da linhagem da queda de Salomão então nada na vida é hereditário e nada na vida é perpétuo eu posso ter tido um pai abençoado como o meu foi como a minha mãe foi eu posso ser abençoado minhas filhas podem vir a ser uma praga e você pode vir com jargões está amarrado em nome de Jesus não está amarrado nada como eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás eu ouço ouvi dizer que Satanás está amarrado a vida inteira e brinco ou ele é especialista em desatar nó ou nós amarramos errado porque ele continua roubando matando destruindo com facilidade é só abrir o jornal abre a janela liga a televisão você vai ver se ele não está trabalhando e com competência isso quer dizer o que porque meu pai me abençoou minha filha está garantida não minha filha vai herdar o que de mim receber então mesmo velho eu tenho que viver de tal forma que o que Deus me deu enquanto herança de meus pais eu possa perpassar e isso geralmente não acontece quando a despeito da bênção do meu pai eu me relaciono no presente com gente que exerce mais influência em mim do que a própria família foi o que aconteceu com Salomão irmão eu posso perder a fé mas daí adorar Astaroth Milcom Moloque que era adorado com sacrifícios humanos como que um homem como Salomão com herança que tinha foi adorar Moloque Astaroth seres que a Bíblia chamava de abominação como que Salomão foi tão deformado desconstruído como que ele se monstrificou dessa forma ora não foi uma ação direta de uma espiritualidade divina foram as suas mulheres as suas relações imediatas com isso aqui me autorizo a perguntar você em nome de Jesus com quem você anda quem influencia a sua vida com quem você é quais são os valores daqueles que influenciam a tua vida daqueles com os quais você passa a maior parte do dia quais são os seus valores quem são os seus deuses quanto que você consegue discernir de influência que eles têm sobre você quanto do seu comportamento é a reprodução do comportamento deles faça uma análise própria e você vai ver você que está aqui não está bem está infeliz está sendo desconstruído você que não não entende porque você já está sentindo saudade de quem foi lá atrás quando você tinha fome de Deus quando você tinha fome da palavra como você tinha prazer na comunhão dos santos quando adorar era a razão da tua vida quando a palavra que você ouvia apetecia o teu coração bom esse não existe mais dentro de você você é um frequentador que como muitas às vezes nem senta no templo nem entra nunca consegue ficar um culto inteiro não consegue a comissão dentro aonde que você foi desconstruído por que que você perdeu seus apetites sua fome espiritual por que a deformação que sequer muitas vezes a gente consegue admitir ora como que ela acontece não acontece da noite pro dia ela acontece nas teias da nossa relação nós somos resultado dos nossos relacionamentos eu olho pra Salomão e diz meu Deus esse cara foi filho de Davi eu recebi um e-mail aí uma menina me fez um monte de perguntas ela é advogada no finalzinho ela me fez um elogio e falou da admiração que a palavra gera na vida dela que eu sou a maior fonte da vida dela e ela falou assim pastor me permita dizer com todo respeito eu tenho uma santa inveja das suas filhas queria ter o privilégio de um dia sentar a sala do lado de uma pessoa como o senhor de poder sentir o calor da sua casa da sua família e ela já tinha falado da relação dela com o pai dela sabe ela tava fazendo uma projeção eu sinto uma santa inveja das suas filhas porque santa inveja por causa da admiração pelo pai das minhas filhas a despeito dessa admiração que ela tem eu sei que esse pai que ela gostaria de ter dependendo dos relacionamentos que eu venha ter eu posso roubar de minhas filhas o direito a herança de Deus e essa é uma questão que me me incomoda de fato de verdade como eu já ministrei aqui a gente pode perder o que Deus nos dá em três gerações a geração que saiu do Egito morreu no deserto a geração que nasceu no deserto entrou em Canaã e a geração que entrou em Canaã não conhecia Deus se corrompeu eu herdei de meu pai o que meu pai me ensinou com a própria vida meu pai não falava meu pai vivia seus exemplos formaram o meu caráter minhas filhas estão aí cada um com a sua característica mas a minha pergunta é meus netos conhecerão a Deus vivem vivem minhas filhas a fé de forma alegarem para os seus próprios filhos não sei seus filhos seus filhos conhecerão a Deus e seus netos eu não sei a única coisa que eu e você sabemos é que hoje nós somos crentes muito piores do que eram nossos pais e pela vida e pela vida que vivemos hoje eu não sei se a próxima geração será melhor do que nós e eu não sei se a outra ainda ouvirá falar que houve um Jesus porque nunca antes na história da humanidade tivemos tanta má influência até porque por causa da globalização na qual nós vivemos antes não havia isso nosso leque de relacionamentos eram só aqueles que estavam aqui da rua da faculdade hoje não nosso leque é interplanetário daqui a pouco a gente tem contato em Marte e as influências são infinitamente maiores então a minha oração amados é que que Deus nos ajude a que guardemos a nossa alma nele porque em Salomão eu aprendo na prática que as muitas informações não são capazes em si mesmos de nos livrar da queda que idade nem sempre é sinônimo de maturidade eu posso sucumbir no finalzinho da vida e que se eu não cuidar as amizades podem exercer maior influência sobre nós e em nós do que a própria família que Deus abençoe a nossa família no nome de Jesus diga assim a minha família conhece a Jesus e o deixará como legado aos nossos filhos e aos nossos netos seja assim cuidemos das nossas relações dos nossos relacionamentos para que nossos filhos e netos tenham o direito de conhecer a Jesus como nós conhecemos como legado de nossos pais os filhos de Salomão não conheceram ao Senhor diferente do avô Davi eles foram inimigos de Deus que os nossos filhos e netos sejam mais íntimos de Deus do que nós mesmos por causa do nosso legado quem recebe aplauda ele forte e glorifique o Seu nome Amém